oi gente acordando agora do barretão cês acreditam quem foi para o show de barretos ontem eu acho que eu vou precisar de um café gente fiquei toda Isis, Isis Tess tá campeã gente do The Voice Kids tá aqui ó na minha live Isis tá faltando você no nosso show viu ok você tava lá em em barretos que chique gente hoje ontem o show de barretos foi incrível foi um trem sensacional assim foi de lavar a alma Alexandre você tem que ir em barretos foi maravilhoso precisava ter ido mesmo foi lindo demais gente ô Digão obrigada por tudo aí viu agradeço pra rádio muito obrigada por tudo ontem foi demais obrigado aí por vocês terem agilizado a minha vida não gostei então gente ontem o show foi lindo desde a hora que a gente chegou a gente chegou em barretos a gente teve uma recepção linda ontem também era aniversário da cidade de barretos né então foi dia 25 ontem foi um dia super especial que além né da gente tá no barretão ainda foi aniversário de barretos inclusive o nosso presente pra barretos a gente doou todo o cachê do nosso show né Marimarães junto com os nossos empresários da work show nós doamos todos na verdade doamos pro hospital de amor de barretos né o hospital de amor de barretos nós doamos e foi um show totalmente dedicado às mulheres né levantando sempre a bandeira aí da mulherada né no sertanejo foi lindo de ver ontem a gente teve várias mulheres no nosso show né ontem a gente cantou muito Marília a gente teve a presença ilustre inesperada da Ruth da mãe da Marília que foi lá dar um beijo na gente e eu fiquei super feliz né de poder estar naquele momento ali tão importante e receber o carinho da Ruth realmente não tem preço e teve várias mulheres maravilhosas cantando junto com a gente uma delas restaurada aí no Brasil inteiro que a Ana Castela né e também tenha teve junto com a gente a Lari Ferreira que é uma das maiores compositoras do Brasil esteve lá com a gente também a gente também teve Alexia Alves né que é uma das compositoras da revelação do sertanejo tá chegando aí logo logo vocês vão ouvir no nosso DVD novo vai ter música da Alexia e também tem a gente também teve a a Naessa que gente a Naessa canta demais canta igual o Bruno ela canta lindo demais e é linda uma pessoa maravilhosa maravilhosa e a gente teve a Mariana Pimenta que logo logo vocês vão ver o single que a gente vai lançar né que é de uma música que é um hit vai ser demais a gente fez um clipe a coisa mais linda do mundo a gente também gravou com a Lari Ferreira agora duas músicas incríveis então foi o dia da mulherada fizemos mais de três horas quase quatro horas de show ficamos lá até o final até amanhecer então foi assim uma noite pra mim memorável fui produzida pelo Edu Oi né Stiles foi a Rosemota né foi tudo Oh meu Deus Isadora Pedrini um beijo quando a gente vai em Curitiba a gente vai cantar junto viu linda foi sensacional gente realmente foi um dos momentos mais incríveis eu precisava assim foi a quarta vez que a gente cantou em Barretos mas cantar depois de uma pandemia cantar depois de né de tantas coisas que aconteceram foi um momento realmente assim abençoado de Deus a gente não queria sair do palco né então a gente toda vez que a gente foi cantar em Barretos foi engraçado a gente já fez uma dobra lá dentro já cantamos no show de fora e cantamos no palco principal já aconteceu cada coisa cantei meia hora já cantei assim o povo mandando nós sair do palco porque não tinha já outra atração já implorou pra entrar naquele palco já implorou pra cantar lá né teve uma vez também que foi muito engraçado gente que eu fui cantar e a roupa rasgou né a calça rasgou no meio do show vocês tem noção disso e eu quero agradecer a Rosemota que fez o meu look de ontem todo mundo falou super bem adorei eu tava eu tava super confortável foi foi incrível quero agradecer a Prada também mandar um beijo especial pelo look de ontem que foi incrível é ai e aí tô vivendo esse momento né e a man hoje nós temos dois shows gente dois shows dois shows dois shows hoje 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 a gente tem um show que vai ser fechado e o outro no Juventus quem quiser ir hoje em São Paulo nós vamos estar mais tarde no show de Juventus tá dos Juventus esperamos vocês viu beijos obrigada por tudo gente obrigada por todo mundo que tava ontem obrigada pelo carinho que Deus abençoe viu beijo e aí e aí e aí